Viamar Concessionária Chevrolet esperando você aqui para fazer um test drive de Celta. Celta. Linha 2001. Linha 2001, o carro do momento. Você vem para cá, faz o test drive, depois senta ali e via internet vai montar o carro. Montar o carro com opcionais, escolher a cor e vai ser sossego. Vem para cá, forma de pagamento, eu vou aceitar o seu usado como parte de pagamento, carta de crédito, entrada nós podemos parcelar. Precinho. Precinho, entrada até no cartão de crédito. Você vê que dá R$ 1.000 de sinal, o preço dele é a partir de R$ 13.640 com frete, incluso, fora os opcionais, mas é uma tranquilidade. Tranquilidade total para você comprar, porque você senta. E o carro está vendendo bem, o pessoal está gostando, quem comprou adorou o carro. E você tem aqui, olha. Aí sim, senta e monta, o carro escolhe a cor, os opcionais, deixa do jeitinho que quiser, não é mesmo? Sim, personaliza o carro, nós temos uma série de opcionais que diz o carro maravilhoso. Legal. Fora isso, mais de R$ 400,00 em estoque, tremendo preço, condições de pagamento maravilhosas. Aceitando entrada parcelada, entrada no cartão, super valorização do usado, porque eu tenho mais de R$ 400,00 usados, só tem quem paga bem. Então vamos mostrar aqui, usados com o sistema Usamax. O carro entra aqui, quando você traz o seu carro da Compacto de Pagamento, aí eles pegam o carro e vão fazer o quê? Revisar. Revisar, uma tremenda revisão, eu tenho um consultor técnico, uma equipe de mecânico treinada na fábrica, guinço 24 horas, manual de garantia. O carro semi novo na Via Mar é o mesmo tratamento de um zero. Certo. Você que comprar um semi novo aqui, você vai ter zero problema de preocupação. Isso é verdade, isso é tranquilidade. Até um ano de garantia. Até um ano de garantia. Vectra CD 99, automático, banco de couro, ar digital, completo. Roda de liga leve. Roda de liga leve. E um CD maravilhoso. 24 mil quilômetros, único dono. 24 mil, único dono. Apenas R$ 37.400,00. E o detalhe, você vai ver, inclusive, no para-brisa do carro, zero de entrada se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser, vem aqui, ela faz do plano que ela quiser. É mesmo? Nós estamos abertos para a negociação. Aceitando qualquer carro como parte de pagamento. Exatamente. Nacional, importado, vem para cá negociar isso, final de semana eu quero arrebentar. Então, vem para cá, Avenida Professor Luiz Inácio de Aéa Mello, número? 4001, telefone 6100-6100. Ou em São Bernardo? 4367-8100. Via Mar. Porto Chevrolet. Vem.